Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, o Nilson Araújo aqui na telinha, levando a informação precisa para você aí do outro lado. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Será que a bruxa vai estar solta hoje, hein? Cuidado com a bruxa, né? Olha aí, hoje você vai participar aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp. Já vai anotando, enviando áudio, vídeo, imagens. Aí, ó, 997-8244-26. 997-8244-26. Bom, hoje você vai acompanhar no Jornal da TV SB Notícias, policiais da DIG de Americana prenderam mais dois suspeitos de ter envolvimento no caso da empresária Gianni, morto no açougue no início deste mês em Americana. E ainda, você ainda vai acompanhar aqui no nosso Jornal de Hoje. Olha aí. É, gente, prestação de serviço, hein? O caso da mulher de 26 anos que aguarda por transferência. Ah, tem duas notas enviadas aqui para a nossa reportagem. Já, já, isso e muito mais, eu volto dentro de instantes. Vamos lá, intervalinho, eu volto já. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberte. Muito bem, Brasil. Olha aí, vamos lá. Vem junto comigo nesta manhã de quinta-feira. Olha, eu começo já com a informação onde policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Americana prenderam ontem Maicon Rogério Alves, de 23 anos, responsável por planejar o roubo à Casa de Carnes Colina, ocorrido no dia 13 de outubro, e que matou a comerciante Giane Aparecida Molina de Leão, de 54 anos. Ele é um ex-funcionário do estabelecimento. Dessa, acabou matando aí essa empresária que você vê aí no fundo, na tela. E olha, eles invadiram, planejaram esse roubo onde vitimou a dona Giane. Ele era um ex-funcionário. Olha aí, ex-funcionário. Trabalhou ali no açougue, na Casa de Carnes. Um outro envolvido no crime, que também ajudou no planejamento, é Floresvaldo José Proc, de 46 anos. Olha aí, ele também foi preso. Meu Deus do céu, hein? A polícia militar, lá no bairro Jaguari, olha aí, o Floresvaldo também é um suspeito de ter planejado, participado do roubo em Bebedouro, no dia 10 de outubro. E durante entrevista, o delegado interino da DIG, o doutor Luiz Carlos Gazzarini, eficiente delegado, informou que a participação da dupla no roubo foi confirmada. Após o quê? Análises de áudios obtidos no celular de Vinícius Pereira de Oliveira, de 23 anos, que foi o autor dos disparos contra a comerciante, e que acabou preso no último dia 20 de outubro, lá em Campinas, pelo BAEP. Então, mais duas prisões, temos aí a prisão que ocorreu do Vinícius, no dia 20, e essas outras duas ontem, ex-funcionário envolvido, que acabou aí com um projeto de vida, não só da Giane, mas da família toda, né? Mas o trabalho eficiente da polícia, a gente aplaude aqui, ó, né? A gente aplaude aqui a polícia, o setor de investigações, sob o comando do excelentíssimo, né? Um belo de um profissional, o doutor Luiz Carlos Gazzarini, delegado da DIG lá de Americana. Parabéns pelo trabalho, tá? A polícia, hoje, é o que eu falo, não tem crime perfeito. A polícia, quando ela pega um caso e vai a fundo, só tem que ter recurso, né? Pra polícia, pra nossa polícia do Brasil, hoje. Tem que ter recurso, porque, por muitas vezes, você vê aí a polícia civil, infelizmente, sem o amparo e sem recursos, sem pessoal no efetivo. Vamos lá pro Jardim Augusto Cavaleiros. Tem prestação de serviço, você sugeriu. E eu fui lá, Jardim Augusto Cavaleiros. Olha, os moradores estão reclamando sobre as melhorias no bairro. Pra começar, tem um descarte regular de lixo. As margens do Ribeirão dos Toledos. E o calçamento, que é zero. Já tem margens, coloca pra gente lá. É, lá, aí, ó. O Ribeirão dos Toledos, que é uma riqueza que nós temos aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Veja aí, ó, né? O nosso Ribeirão dos Toledos, ali no Jardim Augusto Cavaleiros. Alô, a nossa internauta, nosso ouvinte, a Cícera. Alô, Cícera. A Cissa, né? Um abraço pra você, tudo de bom. Olha aí, ó. Isso aí foi, inclusive, no final de semana. Foi flagrado por imagens, é... Uma pessoa, indivíduo jogando... É um sofá que tem ali? Agora, imagina só quantas, né? Quantas, é... Quantos entulhos, quanto material não é descartado aí as margens. E olha aí, sem calçamento também. Como é que o cidadão vai fazer a sua caminhada, né? Rua João José Sanz. João José Sanz, Jardim Augusto Cavaleiros. E as árvores também que estão precisando de podem... Alô, Prefeitura! Alô, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Alô, a Secretaria de Meio Ambiente. Vamos atender o povo, né? A população lá do Jardim Augusto Cavaleiros. É uma região que está esquecida, né? É... Sumiu do mapa ali, da atenção das autoridades. Bom, é o caso da mulher de 26 anos que aguarda por uma transferência. Ela precisa ser encaminhada para uma clínica específica. Ela sofre de transtorno e ela precisa com urgência. Tem até uma determinação da Justiça, que deu o prazo de 48 horas para o município barbarensse transferir essa moça. Só que nós temos aqui, recebemos duas notas, duas notas, uma da Prefeitura e uma nota do Estado também. Bem, a Secretaria de Saúde do município de Santa Bárbara do Oeste informou que, no momento, a paciente não apresenta riscos... Não apresenta riscos. É por isso que ela está amarrada desse jeito lá, né? Não apresenta riscos para si ou para terceiros. E segue no pronto-socorro o doutor Edson Mano. O município aguarda a liberação da vaga pela CROS, que é a central de regulação de ofertas e serviços de saúde do Estado, para o respectivo atendimento de determinação. A pasta ressalta que, enquanto a transferência não ocorre, a paciente segue sendo monitorada no pronto-socorro Edson Mano, onde as providências para que permaneça no local até a liberação da vaga estão sendo tomadas. Está aí a nota da Secretaria de Saúde, aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Temos uma nota também do Estado, pela CROS. A CROS nos informou que recebeu pedido de internação para paciente no dia 27. Olha aí, dia 27. Se o juiz determinou dia 22, o médico aí marcou bobeira também, hein? O médico marcou bobeira. Olha aí. Foi no dia... A solicitação ocorreu no dia 21, através da família, pelos advogados. Aí o juiz deferiu no dia 22. E nós temos aí a informação que o pedido de internação foi cinco dias depois. É isso? Dia 27. Dia 27. E está buscando aí o serviço de internação. A CROS ainda informou que a paciente segue sendo assistida pela origem que é aqui em Santa Bárbara do Oeste e será transferida tão logo que seja viabilizada essa transferência da internação da moça. A CROS, que é um sistema online que funciona 24 horas por dia, nos serviços SUS de referência, no local mais próximo, com disponibilidade e capacidade para atender cada caso. Priorizando, olha aí, priorizando os mais graves e urgentes que possuam condições clínicas adequadas como quadro estável e livre de infecções, né? Ai, ai, tem que respirar, né, meu povo? Tem que respirar muito, hein? Mas a dona Edna está lá, está lá, é, tendo noites mal dormidas, né? Não come direito, vê a filha naquele estado que está e você sabe que o coração de mãe, a mãe faz tudo pelo filho, hein? Eu tenho dói, eu estou com pena aqui da dona Edna, hein? Dona Edna, mas a gente está em cima, está junto aqui com a senhora, vamos lá, a gente está em cima aí para que o estado forneça essa vaga o mais rápido possível para a filha da senhora. Obrigado aqui a todos que estão aí na sintonia, valeu pelo carinho, quem que é? A Priscila Miller, é isso? Oi, Priscila! A Daniela Santos e o Roberto também, é o Guilherme desejando aqui bom dia, o Guilherme, um abraço para vocês, é a Sônia Andrade. Hoje, quinta-feira, cuidado com a bruxa, hein? Cuidado! E se você tiver uma sugestão de reportagem, vim aqui para a nossa central de jornalismo pelo nosso WhatsApp. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã, pessoal!